Música Durante uma discussão entre conhecidos Na Vila Santa Isabel, quilômetro 113 em Marialva Um homem foi brutalmente assassinado E teve o seu corpo dilacerado por vários golpes de facão A vítima tombou em frente a casa do acusado de ter cometido este crime A polícia fez buscas pela residência do mesmo Mas não encontrou nem ele, nem a arma do crime Durante a nossa cobertura de reportagem A PM recebeu informações de que alguns indivíduos Estariam solicitando atendimento médico no pronto-socorro de Marialva A nossa equipe acompanhou as viaturas da PM Que confirmaram essa informação Os menores falaram com a nossa equipe Daí eles começaram a brigar lá Daí o cara falou assim, começou batendo O cara que deu uma facãozada Ele bateu no cara Bateu, bateu, deu o cara Eu vou voltar aqui O drama que foi assassinado Ele deu uma facãozada na mão O drama que foi assassinado Ele começou a discutir com o cara Daí o cara na ignorância Tem um soco no nariz dele Daí o cara saiu correndo Daí saiu correndo ele Esse cara que estava com a mão machucada Daí eu saí correndo atrás Para ser parada, aí eu chego lá Vendo ele e levou uma facãozada No local do homicídio Após o trabalho do perito criminal O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal Na sequência, houve outra denúncia De que o autor estaria na residência de sua mãe Nós acompanhamos as buscas E o cerco formado na residência Para capturar o elemento Os peritos trabalham para identificar a vítima Que era conhecido somente como drama E a polícia se empenha em capturar o assassino Identificado como Reginaldo E pede a colaboração da população Através do Disque Denúncias 181 da Polícia O sucesso da Polícia Militar Ele ocorre em razão das denúncias Que vêm da comunidade 80% do sucesso da Polícia Militar É obtido através do cidadão que participa Faz o papel dela Passando a denúncia e a polícia vai atrás Está precisando do cidadão É ła 養 É E Eu Legenda por Sônia Ruberti